O que é a hora? Estamos em direto do quartel do Carmo que está acercado pelos militares. O capitão Salguer Maia fez o ultimato, mas as portas continuam. Fechadas. Vive-se um clima de grande tensão. Já foram disparados alguns tiros. Não sabemos ao certo o que está a acontecer. Apesar dos avisos dos militares, vários populares vieram para a rua ver de perto este cerco. Também nos vamos continuar aqui no quartel do Carmo. Ah, está ali, olha! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!